O que é isso? Bola galerinha, ai ó Isso é a quadra dessa noite ai ó Cavemos aqui Ai desistimos ai resolvemos vir hoje aqui Dar outra tentativa aqui galera Pra ver que a gente pega o bicho ai Vamos dar uma tentativa aqui Pra ver galera Vamos dar uma cavada aqui Pra ver que dá alguma coisa ai moçada Fui a quadra dessa noite ai A gente desistiu ontem Mas resolvemos vir hoje de novo ai galera Vamos aguardando ai Se der o resultado ai a gente volta Valeu Olha ai moçada Se der a quadra dessa noite ainda A gente descavou essa noite Desistimos Ai vinhemos hoje de dia Cavemos de novo E estamos desistindo de novo moçada Desmantê-la aqui ó Formigueiro velho aqui Vamos fazer a retirada não moçada Desmantê-la Ai vamos deixar de novo galera Segunda tentativa Ai a gente não conseguiu de novo não galera Ai ó Valeu Vamos junto moçada Tchau 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 Tchau